De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal e eis um dos motivos que Dona Hailey entregou o print da conversa onde Bela Hadid, Gigi Hadid, Zendaya e Dua Lipa estavam falando mal da Selena dizendo que ela era outra do Zemali que eu comentei nos vídeos anteriores e o Insider disse que foi Dona Hailey que mandou o print do grupo pro outro grupo que ela tem com Selena Gomez e Nicola Peltes e vocês viram aí anteriormente Dua Lipa mandou até presente agradecendo Selena pelo perdão e por ter seguido ela de volta mais uma confirmação de tudo que aconteceu, não é? Agora Dona Hailey estava chateada com Gigi Hadid vocês se lembram que Dona Hailey participou como convidada especial do Next in Fashion um programa de moda da Gigi Hadid e do Tam France na Netflix e o detalhe é que Gigi Hadid há cerca de uma semana atrás fez merchan do seu programa que está concorrendo a prêmios sem Dona Hailey aparecendo, só ela e o Tam France e segundo informações de fontes Gigi Hadid não vai mais convidar e nem quer como convidada Dona Hailey Bieber participando do Next in Fashion ao menos na próxima temporada e isso teria irritado Dona Hailey que mandou o print lá pra Selena olha, não só querendo se aproximar da Selena mas Dona Hailey quis dar aquela vingadinha em Gigi Hadid que jogou Dona Hailey pra fora do Next in Fashion sonho da Dona Hailey continuar participando deste programa de moda na Netflix e Dona Hailey, amiguinha de Selena Gomez bem entre aspas, mas participando do grupo lá segundo as informações, não é? o sonho de Dona Hailey com certeza é que Selena a convide para fazer uma parceria Road vs Hair Beauty, não é? ou seja, Selena, segundo informações, está planejando entrar para o ramo de skincare com a Hair Beauty e Dona Hailey para o ramo de maquiagem gente, olha os interesses de Dona Hailey, né? será? Road vs Hair Beauty, olha já suspeitei que isso poderia acontecer no passado recente mas não duvido já que Selena Gomez adora dar novas chances adora dar segundas, terceiras, quartas chances como ela até mesmo brincou no TikTok inclusive em sua vida amorosa, não é? várias idas e vindas com o Justin e Dona Hailey agora no grupo não duvido de mais nada se Dona Hailey ou se Selena anunciar essa parceria Hair Beauty e Road num futuro próximo eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores aqui do canal deixe nos comentários a sua opinião e nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok e aí e aí e aí Obrigado.